O ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, prestou depoimento hoje na CPI da Covid e debaixo de muitas críticas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram responsabilizar o governo amazonense pela falta de oxigênio no estado. Já senadores oposicionistas atacaram a conivência de Campello com o tratamento sem eficácia defendido pelo governo Bolsonaro. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, começou a sessão tratando de outro depoimento, marcado para quinta-feira. O empresário Carlos Wizar, suspeito de participar do gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro a adotar medidas contra a vacinação, pediu para ser ouvido por meio virtual. Ele alegou que está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento de um parente e pediu para depor de lá. Mas Aziz foi taxativo. Disse que nenhuma testemunha convocada poderá prestar depoimento à distância e mandou um recado para o empresário. Se o senhor Carlos Wizar não comparecer na quinta, nós iremos tomar as devidas providências com a CPI em relação ao que eu li há pouco. Os senadores começaram então a ouvir Marcelos Campello, o primeiro secretário estadual a prestar depoimento à CPI. Campello comandou a área da saúde no Amazonas por dez meses, incluindo o pior período da crise de oxigênio no Estado, em janeiro. Ele ficou preso por cinco dias, alvo de uma operação da Polícia Federal, por supostos desvios de dinheiro da saúde. Logo depois, pediu demissão. A CPI pretende esclarecer se o governo federal foi ágil na resposta à crise. Houve confusão de datas em vários depoimentos. O ex-ministro Eduardo Pazuello vem dizendo que agiu assim que foi procurado. Mas os primeiros cilindros de oxigênio só foram enviados pelo Ministério da Saúde no dia 12 de janeiro. E o Estado já sabia do colapso dias antes. O relator Renan Calheiros, do MDB, lembrou que a empresa White Martins, fornecedora de oxigênio, vinha alertando o governo do Amazonas sobre o problema. E que no dia 7 de janeiro deixou claro que havia risco de desabastecimento. Renan perguntou sobre quando o Marcelos Campello repassou a informação ao Ministério da Saúde. Com quais representantes do Ministério da Saúde, vossa senhoria tratou pouco antes da crise do oxigênio em dezembro e início de janeiro? Sobre o oxigênio especificamente, eu fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer o oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. A partir daí, nós fizemos contato com o Comando Militar da Amazônia, por orientação do ministro para fazer esse trabalho logístico. Mandamos ofício ao Comando Militar da Amazônia. A partir do dia 9 de janeiro, enviamos diariamente ofício ao Ministério da Saúde pedindo apoio em relação a essa questão da logística de oxigênio. E qual foi a posição do governo federal com o ministro da Saúde em relação a você mandando esses ofícios e eles não respondiam a esses ofícios? No dia 9 de janeiro, quando nós percebemos que haveria um atraso na chegada da primeira balsa prometida pela White Martins, nós enviamos o ofício. E existia uma agenda do ministro Pazuello em Manaus a partir do dia 10 de janeiro. Então, no dia 10, foi relatada a situação dessa preocupação do apoio logístico. Não, secretário. Eu fiz uma pergunta muito objetiva. Vossa Excelência disse que mandou correspondência para o Ministério da Saúde. Pazuello disse que não pediram ajuda. Por isso que eu quero saber, e esse é um dos pontos dessa investigação da CPI, foi a falta de oxigênio. Qual foi o comportamento do governo federal no estado do Amazonas em relação à prática deles? Você mandou correspondência, porque a FAES mandou 83 correspondências e não responderam nenhuma. Eu quero saber se eles responderam alguma correspondência do estado do Amazonas em relação à falta de oxigênio. Não tenho conhecimento se houve resposta, acredito que não. Não tem conhecimento ou não houve resposta? Não houve resposta que eu saiba, senador. É uma prática, é uma prática comum do governo. E com quais autoridades do Ministério a vossa senhoria tratou? A partir do dia 10, tratei diretamente com o ministro Pazuello. Não, a partir do dia 10 não. Você disse dia 7. Dia 7 com o ministro Pazuello e depois mandamos ofício para o Comando Militar da Amazônia. Um documento obtido pela TV Globo e que consta no inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga a suposta omissão do governo federal na crise do Amazonas mostra que Ridalto Fernandes, general da reserva que assessorava Pazuello também foi alertado pela White Martins sobre a grave situação no estado ainda no dia 7 e imediatamente repassou a informação ao ex-ministro da Saúde. No dia 17 de janeiro, Ridalto enviou uma mensagem de áudio para Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Mayra era uma contingência absolutamente desconhecida para todo mundo. Ninguém cogitava isso. Se você verificar os gráficos lá da White Martins, existe aí. Eles estavam trabalhando historicamente com 30 mil metros cúbicos. Eles estavam já trabalhando em torno de 50 e eles falaram que não conseguiriam mais atender de forma rápida, aumentando acima desse teto. Mas eles informaram quando? No dia 8. O e-mail chegou no dia 8. Eles chegaram comigo no dia 7 à noite. Eu falei, cara, me formaliza isso agora para começar a fazer um plano. Foi quando eu acionei o ministro Pazuello. O senador Eduardo Braga, do MDB, disse que as providências para se evitar o colapso no estado poderiam ter sido tomadas bem antes. Ele citou um documento da White Martins para o governo do Amazonas de julho do ano passado, seis meses antes da crise. A empresa disse, avaliando os volumes contratados, já podemos constatar que os mesmos não suportarão o consumo que atualmente estão praticando. É imperioso que se tomem medidas preventivas imediatas em relação ao atendimento desta secretaria. Até porque são referentes a atendimento de indiscutível suporte à vida. Em julho, ela já estava preocupada com a explosão de consumo. Portanto, nós estamos falando de julho de 2020 e as pessoas morreram por falta de oxigênio a partir do dia 8, dia 9 de janeiro de 2021. Seis meses para providenciar o oxigênio. Os senadores quiseram saber de Campelo se o governo estadual informou sobre o desabastecimento a Mayra Pinheiro, que estava no estado desde o dia 4 de janeiro. Campelo disse que naquele momento a secretária não foi informada, porque, segundo ele, não havia sinais de falta de oxigênio. E que a preocupação principal de Mayra era defender o tratamento com medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina. A visita da doutora Mayra, no dia 4, tinha um enfoque muito forte e firme sobre o tratamento. O senhor falou isso na introdução. Falando sobre o tratamento precoce. Foi uma reunião gravada, uma reunião aberta, inclusive, à imprensa, onde ela falava isso e falava de um sistema chamado Tratcov, que depois iria ser, nós teríamos acesso. Logo depois, foi exibido na CPI um vídeo com pessoas em busca de oxigênio durante a crise em janeiro. Campelo disse que a crise na rede pública só durou dois dias, o que revoltou os senadores. Na nossa rede de saúde, foram dois dias, 14 e 15, com intermitência no fornecimento. Secretário, as imagens eram diárias. Não era uma coisa, era nos hospitais, era nas ambulâncias, era no SAMU chegando e faltando oxigênio. Eram as pessoas dentro do hospital, com um balão na mão ali, tentando sobreviver as pessoas. Não foram só os dois dias. Senador, eu posso fazer um adendo só em relação... A minha fala foi, na rede de saúde, nos tanques de oxigênio, nós registramos a intermitência do fornecimento no dia 14 e 15. Uma coisa é faltar na rede de saúde, no hospital. Outra coisa é o paciente que está tratando em casa, porque não tem vaga no hospital. Tentar comprar o cilindro no mercado, ele não existir no mercado da cidade. Então, a fila de compra, etc. Mas ninguém vai comprar se não tivesse colapsado. Desabastecimento de oxigênio medicinal. E no dia 26 de janeiro, pessoas morrendo dentro do 28 de agosto por falta de oxigênio. Senhor secretário. Nós não temos registro no 28 de agosto de ter acontecido isso, senador. O senador Humberto Costa, do PT, disse que o Ministério da Saúde usou Manaus como local de testes de medicamentos, com insistência no uso da cloroquina, mesmo depois de a ciência comprovar que o remédio não é eficaz para a Covid. E criticou a pressão do governo federal pelo fim de medidas de restrição no Estado. O governador Wilson Lima, do PSL, é aliado do presidente Bolsonaro. Na minha opinião, Manaus foi uma espécie de experimento para o governo federal. Acreditavam que a cloroquina seria capaz, juntamente com esses outros medicamentos, de promover um tratamento precoce, diminuir o número de pessoas acometidas e de mortes. E eu tenho convicção de que, por essa razão, os esforços para garantir o mínimo necessário para o enfrentamento à pandemia em Manaus não foi feito. Isso se confirma também pelo empenho que o presidente da República e vários de seus apoiadores tiveram para derrubar o decreto com as medidas protetivas, que poderiam ter feito diferença nesse período lá de Manaus. O senador governista Jorginho Melo, do PL, criticou o ex-secretário. Uma das estratégias da tropa de choque do Planalto é reforçar que o governo federal repassou o dinheiro para os estados. O senador responsabilizou o governo do Amazonas pelo caos na saúde do Estado. A sua gestão foi uma tragédia. Incompetência, dinheiro público, o senhor, o governador, brincando com isso. Tendo dinheiro na conta, o senhor tinha aqui, o senhor tinha em 2020, no final, 478 milhões de secretários. Então não faltou dinheiro, o que faltou foi ação, o que faltou foi o senhor ter planejamento. O líder do governo no Senado, Fernando Bizerra, do MDB, também saiu em defesa do governo federal. O Ministério da Saúde, com o apoio do Comando Militar da Amazônia, de forma efetiva, auxiliou na solução das demandas sanitárias, além de articular as ações no âmbito dos demais ministérios do governo federal. Quando o governo do Amazonas comunica ao governo federal, dia 7, que precisava transportar oxigênio, é porque alguma coisa já não estava normal. O Estado pediu naquele momento. Ao longo do depoimento, o ex-secretário do Amazonas foi criticado por ter sido evasivo nas respostas. O presidente Omar Aziz reforçou que a crise de oxigênio no Estado foi um dos piores momentos da pandemia no país e que as responsabilidades terão que ser esclarecidas. Acho que não fluiu a tua presença aqui, não fluiu absolutamente, não houve esclarecimento nenhum. Eu acho que as investigações, por outro lado, vão... Você veio aqui só para tentar explicar o inexplicável. Falta de planejamento em relação ao oxigênio, isso é gravíssimo. E outras coisas mais que estão sendo investigadas e que você vai ter que responder por isso, que é natural. No início da noite, o ministro do STF, Nunes Marques, concedeu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o direito de não comparecer ao depoimento na CPI ou, se decidir, a ficar calado e não assumir o compromisso de falar a verdade. O depoimento do ex-governador está marcado para amanhã. Na justiça, Witzel já é réu por desvio de recursos da saúde. Nunes Marques entendeu que ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo.